Música Um bom jogador na categoria de base, profissional é mais difícil, ainda mais quando você joga sempre em uma posição e depois no profissional joga em outra. David tentou passar pela marcação do Luan. Não foi muito longe não, Luiz é um pouquinho mais atrás, aqui com o Calegari, perdeu a bola o Martinelli, tentativa de armar o contra-ataque do Palmeiras no carrinho providencial, chegou firme o Luan. E que pende a disputa para o Lima, Lima faz o lançamento esticando para o Guilherme, olha o Guilherme aí, já recebe, gira e acaba fazendo a falta, o Luan tomou a frente e tomou a falta também. Música Música Faz a ligação no meio. Alex, bela bola, Hugo, liberdade total para fazer o cruzamento, no primeiro pau, aí mergulha ali o Luan, bota a bola para fora. E arremesso para o Corinthians, Fluminense e Corinthians, por enquanto o Fluminense vai vencendo por 1 a 0. Aqui o Hugo, fez boa jogada, fez o cruzamento, a bola chega na cabeça do atacante do Corinthians. Volta para o Lucas Pires. Música 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 Com as mãos e defendeu, vem para a bola o Luan, cobrança feita e o gol. Gol do Fluminense, vai lá abraça o goleiro Marcelo. Música 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 E aí Tchau, tchau. Marcos Paulo, recuperando, perdeu na sequência. Faz o passe por ali o João Gabriel, lançamento. E a interceptação de Luan. E a falta que acontece ali, o ato já de imediato puxa o cartão amarelo. Então tá confirmado, tá todo mundo confirmado agora. Bola rolando. Fluminense vai se classificando pra... Fluminense vai se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.